A verdade, hoje nós fizemos aqui, embora nós façamos parte de um outro grupo político, mas nós temos que fazer justiça a tudo aquilo que é feito por Anápolis e os investimentos que é feito em Anápolis. E o vereador que usou a tribuna mencionou a inércia do governo do Estado para com Anápolis, principalmente na questão do abastecimento e tratamento de água. Não é justo falar isso. Nós avançamos muito, o governo do Estado de Goiás, através de uma lei que foi aprovada nessa casa, que é a lei que autoriza o contrato de programa com o governo do Estado, está investindo na ordem de, inicialmente, 75 milhões, com a segunda etapa de mais 80 milhões, para resolver de vez o problema de abastecimento de água em Anápolis. Claro que, pontualmente, até que esses investimentos aconteçam, haverá, sim, um problema ou outro de abastecimento. Mas que é importante que a população tenha um pouco de paciência, porque não se fritam os ovos sem quebrar. Então, para você fritar um ovo, você tem que quebrar ele. Então, infelizmente, nós precisamos do apoio e da paciência da população e da compreensão dos parlamentares que aqui estão, que não utilizem disso para fazer politicagem aqui na Câmara Municipal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto